Olá, tudo bem com vocês? Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou do canal Helene Pura Arte, meu nome é Helene. Hoje eu vim com uma fruteira em crochê endurecido. Usamos o molde para fazer esse modelo arredondado. Vocês podem ver que já endureceu, já está bem firme. Depois de 72 horas, ela fica bem sequinha. O que acontece? No vídeo anterior que eu fiz umas caixinhas, disseram que não ficou bem firme as minhas caixinhas, minhas cestinhas quadradas. Realmente, o que acontece? Nós temos que fazer bem justa o molde. Se ficar um pouquinho floxinha no molde, a fibra não abre bem, o produto não entra bem e acaba não ficando bem durinha. Então, tem que fazer bem justinha e colocar no molde e deixar a fibra do crochê abrir bem. E também não passar o endurece, também tem que ser bem passado, bem esfregadinho. Depois de pronta, vocês podem passar o impermeabilizante, que é esse aqui que eu já mostrei na aula para vocês. É só pegar com um pincel e vir passando. É como se fosse um verniz. Isso vai impermeabilizar que vocês vão poder até lavar, se sujar. Ainda mais que é fruteira, às vezes pode sujar com alguma frutinha, alguma coisa, né? Muito madura. Então, esse é o impermeabilizante. Aqui na minha cidade eu não encontrei, tá? Então, eu pesquisei na internet. E daí tem alguns sites que vocês vão encontrar. É... impermeabilizante para crochê endurecido. Daí vocês vão... tem diversas marcas, né? Daí vocês vão encontrar. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Aproveite e já dá um joinha para nós para não esquecer no final do vídeo. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito e ativa o sininho. Que ativando o sininho, você não vai perder nada do que nós postar. Porque tudo que nós postar por aqui, você vai ser avisado. Vai receber uma notificação avisando você que está entrando vídeo novo. Então, nos acompanhe. Me siga lá no meu blog, tá? Que aqui embaixo nos comentários tem todos os meus links das minhas redes sociais. Tem o grupo de crochê, que é Como Fazer Crochê com Helene por Arte. Também tem o link aqui embaixo. Tem a página do Facebook. Tem o canal da minha filha. Então, vocês aqui embaixo nos comentários, vocês podem localizar todas as minhas redes sociais. Se você está aqui pela primeira vez, que seja bem-vindo. E quem está aqui também, que já é inscrito no meu canal, que seja bem-vindo também. Que Deus abençoe cada uma de vocês e as suas famílias. Vamos aprender? Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar esse pote aqui, essa tigela de vidro, como um molde. Você pode usar qualquer outro molde que vocês tenham. Pode ser plástico ou vidro, tá? Vocês podem usar o tamanho que vocês queiram fazer. Porque nós vamos fazer conforme o nosso molde, tá? Também vou utilizar o fio de barbante com o tex 885. Pode ser de qualquer marca que você queira, tá? Mas eu vou usar o 885. Vocês também podem usar o outro tex. Não há necessidade que seja esse. Vou utilizar também a agulha 4,5. Que é a correspondente a esse fio. Se você usar um outro fio, use a agulha que corresponda ao fio que você for utilizar. E também vou utilizar a resina endurece, tá? Vocês podem usar de qualquer marca. Resina endurece. Sempre vai dizer na frente assim, ó. Endurece crochê ou resina endurece. E daí vai estar ali no rótulo as especificações. Para crochê e diversos outros trabalhos. Para fazer essa fruteira que nós vamos fazer, é somente isso. Mas no caso que vocês queiram lavar, limpar essa fruteira. Vocês vão ter que passar um impermeabilizante. Aqui diz assim, ó. Para trabalhos de barbantes, tecidos, linhas, jutas, tapetes, jogo americano. Então, quer dizer que é para várias coisas. Esse aqui é uma resina impermeabilizante. Depois que tiver já endurecido o nosso crochê, estiver pronto. Nós vamos passar com um pincel. Mas aí é como se fosse passar um verniz, tá? A resina impermeabilizante é isso. Daí você vai proteger a sua peça. Você vai poder passar um paninho molhado. Vai poder limpar ela, lavar ela, tá? E só com o endurece não. O endurece não dá para lavar, tá bom? E essa pergunta me fizeram quando eu fiz as caixinhas. Então, agora eu estou falando nesse vídeo para você saber. Para lavar tem que passar o impermeabilizante. Então, aqui eu vou colocar... Oito correntinhas. Deixa eu ver se é oito ou é seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos ver aqui se dá. Com seis. Vou pegar esse fio já, vou passar aqui junto para já arrematar ele. Vamos subir aqui com três correntinhas. Agora, aqui dentro desse círculo, nós vamos colocar 20 pontos altos. Eu fiz três até agora. Agora, eu vou completar 20, tá? Então, aqui eu fiz 20 correntinhas. Aquele fiozinho que a gente escondeu, só sobrou essa pontinha aqui, ó. Que depois nós vamos cortar. Já ficou aqui por dentro, tá? Agora, aqui nós vamos vir aqui na terceira correntinha e fechar com ponto baixíssimo. E assim, fechamos. Vocês podem fazer o círculo mágico também. Daí, não fica esse buraquinho aqui, tá? Vamos fazer agora dois pontos altos para cada ponto alto. Então, aqui, eu subi com três correntinhas, já vai valer como um ponto alto. Dentro do mesmo espaço, eu vou fazer outro ponto alto, tá? Agora, eu vou vir no próximo espaço, no próximo ponto. Vou fazer um ponto alto. E no mesmo espacinho, outro ponto alto. Tá? Então, aqui nessa volta, nessa carreira, nós vamos fazer dois pontos altos para cada ponto alto. Se começamos aqui com 20 pontos altos, nós vamos terminar com 40. Terminamos mais essa carreira e fechamos com ponto baixíssimo. Então, já está aqui, ó. Desse tamanho. Vamos fazer até chegar essa volta e depois não vamos aumentar mais. Então, vou fazer mais uma carreira. Agora, nós vamos fazer aqui, ó. Nesse pontinho aqui, nós vamos subir três correntinhas. E vamos fazer o próximo ponto. E no próximo, nesse ponto que nós fizemos, vamos fazer mais um. Tá? Onde nós subimos com três correntinhas é um ponto só. Aqui nesse próximo ponto, vai ser dois pontos no mesmo ponto. Agora, neste próximo, nós vamos fazer um ponto. No seguinte, nós vamos fazer dois pontos altos. Então, nós vamos fazer assim, ó. Um ponto, não fizemos aumento. Só fizemos o ponto. No próximo, dois pontos altos. E assim até o final da carreira. Dois aumentos, um ponto sozinho. Dois pontos altos, um ponto sozinho. Em cada ponto. Aqui um ponto sozinho. No próximo, dois pontos altos. No mesmo ponto. Agora, nesse ponto aqui, no próximo ponto, um ponto. Agora, neste, dois pontos altos no mesmo ponto. Entenderam? Agora, é até o final da carreira dessa forma. Já fiz mais essa carreira. Agora, já está ficando do tamanho do fundo aqui, ó. Tá? Agora, nós vamos fazer na volta dessa... Dessa... Uma, duas, três... Da quarta carreira. Fizemos três carreiras. Agora, é a quarta. Vamos fazer uma correntinha. E cada ponto alto, nós vamos fazer... Um ponto baixo. Cada ponto alto, um ponto baixo. Toda essa volta. Não há necessidade, mas eu gosto de fazer, porque eu acho que fica mais reforçado o nosso fundo. Esse aqui é o fundo que estamos fazendo. Vou fazer os pontos baixos toda a volta e já voltamos. Tá ficando assim. Aqui, ó, terminei. Nesse próximo ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Encerrei a carreira, tá? Então, aqui já está quase pronto o nosso fundo. Praticamente pronto. Agora, nós vamos subir com as carreiras que vamos fazer a volta nesse molde. Então, vamos agora fazer assim. Três correntinhas pra subir. Agora, aqui, ó. Nós vamos fazer três correntinhas pra subir. Introduzir a agulha aqui. E fazer o ponto aqui por trás, tá? Nós vamos laçar a agulha. Introduzir a agulha aqui. Saí aqui. E aqui, fazer o ponto aqui por trás. Tá? Ele vai ficar por trás do trabalho, ó. Introduz a agulha aqui. Sai aqui. E faz o ponto alto. Pode ver que tá ficando esse relevo. Tá? E assim por diante. Todos os pontos baixos, nós vamos fazer um ponto alto desta forma. Introduz a agulha aqui. Aí, entra aqui. Sai aqui atrás, ó. E aqui, puxa a linha aqui por trás. E faz o ponto alto. Aqui, aqui. Puxa a linha aqui por trás. Por isso que fica aparecendo esse relevo. Porque ele tá por trás do ponto. Tá? Vai ficar esse relevo toda a volta. Sempre assim, aqui. E no próximo aqui. Próximo espacinho. E vamos fazer dessa forma toda a volta. Já deu pra vocês verem que o ponto já tá subindo, né? Que agora nós vamos subir a nossa fruteira. Tá? A nossa primeira carreira já está ficando assim. Tá? Agora, nós vamos fazer assim, ó. Vou caminhar só até aqui esse meio aqui, ó. Esse espacinho aqui. Aqui. Tá? Agora, nós vamos fazer aqui. Três correntinhas pra subir o primeiro ponto. E no mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha. E aqui, mais um ponto alto. Vamos fazer duas correntinhas e mais um ponto alto. Mais dois pontos altos. Tá? De um leque para o outro tem uma correntinha de separação. Deixa eu terminar. Tá? Eu fiz esse primeiro leque. Agora, uma correntinha de separação. Vou pular um, dois, três pontos altos. E no quarto ponto, eu vou fazer mais um ponto leque. Dois pontos altos, duas correntinhas. E no mesmo espaço, mais dois pontos altos. Então, em cada espaço vai quatro pontos altos com duas correntinhas de separação aqui. Tá? Tá? Pula um, dois, três. No quarto ponto, faz o leque. Uma correntinha de separação. Vou pular um, dois, três. Nesse quarto ponto aqui, eu vou fazer o leque. Duas correntinhas de separação, né? Mais dois pontos altos no mesmo espaço. Até formar o nosso ponto leque. Tá? Está ficando assim. Agora, eu vou fazer toda a volta e já volto com vocês. Já terminei a carreira. E aqui na terceira correntinha, vou fechar novamente com ponto baixíssimo. Tá? Então, já fiz essa carreira. Agora, nós vamos fazer toda a volta o mesmo ponto, tá? Sem aumentar, sem diminuir. Agora, nós vamos fazer assim. Três correntinhas, um ponto alto, mais duas correntinhas. Se você achar que não há necessidade de duas, põe uma, tá? Uma correntinha de separação. E vamos novamente fazer outro ponto leque. Tá? E vamos fazendo assim toda a volta. Por mais ou menos quatro ou cinco carreiras, tá? Eu vou fazer mais umas carreiras e já voltamos. Então, aqui eu já fiz quatro carreiras. Agora, eu vou fazer... A última carreira. Então, aqui nós vamos caminhar até o meio desse leque. E aqui eu vou subir novamente. Três correntinhas, mais um ponto alto. Tá? Só que agora aqui, nós não vamos fazer só uma correntinha. Nós vamos fazer três correntinhas. Voltar aqui na primeira correntinha que a gente fez. E fazer um ponto baixo. Vai ficar esse pontinho aqui, essa bolinha, né? O ponto picô. Esse aqui é o chamado ponto picô, tá? Uma correntinha. Vou no próximo. Um ponto alto. Mais um ponto alto. Três correntinhas. Voltamos aqui na primeira, introduzimos a agulha. Pegamos a linha e vamos fazer um ponto baixo. Fizemos mais um ponto picô. Agora, vamos completar o nosso leque. Mais dois pontos altos. No mesmo espaço. Tá? Tá ficando assim. Uma correntinha de separação. Vamos dentro do próximo leque. Dois pontos altos. Três correntinhas. Voltamos aqui na primeira. E vamos fazer um ponto baixo. Fizemos, então, um ponto picô. Agora, mais dois pontos altos para completar o nosso leque. Só que em vez de correntinhas, agora é ponto picô. Ok? Vamos fazendo agora toda essa volta com esse mesmo ponto. Finalizei mais essa carreira com os pontos picô. Agora, vamos cortar essa linha. Eu não falei no início que nós vamos precisar também da tesoura para cortar o fio, né? Agora que eu lembrei. Também vamos precisar de um plástico para colocar aqui na volta, quando nós for colocar a nossa fruteira no molde. Agora, eu vou passar o endurece em toda a parte que é de fora e a parte de dentro, tá? Vou começar aqui pela parte de fora. Coloquei um papel aqui na minha mesa para não sujar. Tá? Vou começar aqui, ó. Pode tirar com a mão ou com uma colher. Eu, como eu já vou botar a mão na massa mesmo, eu já tiro com a mão. Tá? E vai passando assim, ó. Em toda ela. Sem dó. Sem desperdício também. Agora, a gente tira tudo que tem na nossa mão. Botar mais aqui nas pontas aqui, né? Porque aqui no meio a gente botou bastante. A gente sempre dá uma esfregadinha assim, ó. Que nem lavar roupa. Aqui nas pontas. Tem que colocar em todo ele, tá? Dá uma esfregadinha. Agora, eu vou colocar na parte de dentro. Que se não quiser que endureça muito, só coloca na parte de fora. Mas, como vai ser uma fruteira, a gente precisa que ela endureça. Bem, então, nós temos que colocar por dentro e por fora. Tá? Agora, acho que já tá o suficiente. Agora, nós vamos... Esfregar bem ela pra entrar bem nas fibras. Depois, vamos colocar no molde, ok? Agora, eu já coloquei o plástico aqui em cima do nosso molde, né? E vou agora só ajeitar. A gente abre bem e vai esticando com a mão, assim, ó. Pra deixar bem certinho. E tem que olhar também se esses acabamentos que nós fizemos em picô não tá torto, tá? Não tá virado. Então, aqui nós temos que deixar isso aqui bem arrumadinho aqui nesse prato. Tá? Assim, ó. Cuidar pra eles não ficarem torto, ó. Ficarem bem certinho no mesmo tamanho do molde. Não fica um lado menor, outro lado maior. Que se a gente fizer bem certinho na borda do nosso molde, aqui quer dizer que aqui vai ficar bem no meio. Bem certinho. Então, não vai entortar. Tá? E isso tem que tomar cuidado. Quando for em molde redondo, tem que tomar bastante cuidado. Pra não ficar torto, tá? Aqui, ó. Agora, eu vou só ajeitar essas bolinhas aqui, que é do ponto picô. Ajeitar pra ficar tudo igualzinho, mesmo tamanho. Tudo certinho, não ficar torto. Eu coloco secar sempre numa coisa maior, tipo assim, ó. Ó. Pra não ficar encostando, pra não entortar os biquinhos, tá? Deixa secando assim. O tempo de secagem é 72 horas. Se o tempo tiver um tempo seco, com bastante sol, vocês podem colocar no sol, que vai secar em menos tempo. Mas o prazo é 72 horas, ok? Então, eu vou deixar o meu secar e depois eu vou tirar do molde e vou voltar pra mostrar pra vocês como ficou. Que agora ele tá molhado, né? Depois eu vou mostrar pra vocês bem sequinho como é que ele ficou. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o nosso like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar o nosso vídeo com seus amigos ou suas amigas. Toda semana trazemos trabalhos novos aqui no canal. Nos acompanhe. Um beijo grande, um bom final de semana. Tchau!